Durante o feriadão, a Polícia Rodoviária Federal registrou 46 acidentes, sendo três deles graves e uma morte. Diferente do resultado da Operação Corpus Christi do ano passado, quando 60 acidentes aconteceram, sendo 23 deles graves e quatro mortes. Pelo levantamento, houve uma redução de 87% nos acidentes graves e de 75% nos óbitos. Mesmo com essa boa notícia, os motoristas abusaram do excesso de velocidade, da ultrapassagem indevida e do consumo de bebida alcoólica ao volante. No feriado, 1.026 autos de infração foram confeccionados, 306 só por ultrapassagens em locais proibidos. Para se ter uma ideia, 2.809 imagens de radar foram capturadas e dos 2013 testes de alcoolemias feitos, 23 condutores foram autuados e 3 detidos por dirigir sob efeitos de álcool. Além da fiscalização intensificada durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal realizou um trabalho educativo. Mais de mil pessoas foram abordadas e alertadas quanto ao uso do farol baixo nas rodovias durante o dia. A PRF também deu dicas de segurança no trânsito através do cinema rodoviário para os condutores abordados. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL